Caso necessário usar o fórceps, posso solicitar a cesárea? Aí depende, porque depende de algumas coisas, Sabrina. Primeiro lugar que o índice de a gente usar fórceps, ele é muito maior na cesárea do que no parto normal, tá? Só pra você saber. É, quem não sabe é isso. Existe muito mais uso de fórceps na cesárea. Então, o fato de estar indo pro final de um parto e precisar de um fórceps e falar agora eu quero a cesárea porque vai usar o fórceps, não significa que não vai ter fórceps na cesárea. Pode ser que tenha, tá? Então, eu não vejo muito isso. Agora a questão é assim, depende também naquele lugar onde você vai ter o parto, se as pessoas têm boa prática com fórceps, bons resultados com fórceps, porque ele é um instrumento excelente, ele é ótimo pra ajudar um bebê a sair desde que usado corretamente, tá? O fórceps, ele é uma colher que vai pegar o bebê por aqui e por aqui e vai puxar o bebê pra sair, tá? Se vocês quiserem desmistificar o que é um fórceps, primeiro joga no Google, fórceps. Daí vocês vão ver a cara do fórceps. Já vai tirar todo o estigma que possa pensar que tem gente que acha que é um gancho, que é uma garra, que pega o bebê, que esmaga o bebê. E não é isso, tá? É uma colher que entra assim, aperta a cabeça do bebê assim, e a mãe faz força e puxa a cabeça do bebê junto, fazendo força. Isso serve no normal, serve na cesárea. Então, ir para a cesárea pra fugir do fórceps, eu não acho que deve ser uma boa ideia, não, porque não estará fugindo disso. No dia que eu descobri Tchau, tchau.